Música Cerca de 15 processos foram apreciados pela comissão mista da casa em reunião na sala Solon Amaral. Temas como doação de imóveis e o ITCD, conhecido como imposto sobre a herança, foram debatidos pelos deputados. Mas a reunião também teve debates acalorados, protestos e até pedido de verificação de quórum, manobra regimental para tentar adiar a votação de projetos. No final, o presidente da comissão, deputado Álvaro Guimarães, comentou a reunião. Eu tenho a prerrogativa de comandar essas comissões importantes, graças também ao apoio de todos os deputados. E às vezes o deputado que não está assido todos os dias aqui, às vezes levanta alguma dúvida em relação àquilo que a gente faz. Porque não nos interessa fazer nada contra a legislação, a revelia dos colegas. A gente faz com o apoio da maioria. A gente faz com o apoio da maioria.